Bom pessoal, assim está sendo o nosso fogueirão, o menino ali fez uma fogueirinha ali ó, daqui a pouco vai rolar uma carne assada, um milho assado na fogueira e vai ser uma farra galera, só não tem virita, ou tem virita? Estou tomando um ali ó, de boa, é cega lá, é São João né, só não bebe quem é evangélico, a esposa está indo lá na fogueira, Lá vai estar quentinho hein, Bora que bora, daqui a pouco a Pepinha chega com as bombas dela Vai Pacote, roda, tem que rodar, tem que rodar Pacote Eu não sei se a filha pegou aquela pomeira, mas não se importa Tá cheio? Claro, não está indo, abre Agora já vim de volta Eu já vim de volta Aê Pacote Dessa mudança E aí Tch E agora? Eu estou traumatizada Soltar a bomba Dinheiro perdido Dinheiro perdido Soltar a bomba nele É o traque Agora é a vez da Pepinha galera Soltar a bomba dela Olha esse fogo Vai Péu Vai Péu E aí Péu Vai Péu Solta tua bomba Péu Vai Péu Vai Péu Vai Marica Estor E aí Péu E aí Péu oi pé óia de pé, óia de pé, óia de pé, óia de pé ta com medo? ta com medo dian não tem nada não dian mas quando volto para cima não estoura hoje eu vou te dar vai Dinha, vai Dinha ei, faliu daí, daí que o tio estoura pra você joga forte joga forte oi a pé acertou joga outro ai ai vai pé, vai pé, solta a mão vai pé ai com medo ai com medo aqui véi, solta cá lá na garagem não lá não vai sujar tudo ai não, não, não aí um ali no chão, pega ali no chão não não joga, cabine joga 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 Olha o tamanho da bomba que ela comprou, olha Tem juízo pessoal, tem juízo, pelo amor de Deus Vai soltar uma vitória essa bomba Aí fora, daqui a pouco Comprou mais aqui Esse negocinho aqui E só Gela aqui Batom Isso é bomba também Eu não sei nem como que estoura isso aqui Bota esse lado aqui E dá com essa bomba, pelo amor de Deus Essa é forte Que isso? Jesus! Brinca Brinca com uma bomba dessa Tem as paredes rachas Tô dizendo